Um povo santo, que roga, que te ama, que te adora, sente saudades e te quer bem. Jerusalém, minha herança é você, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, eu te adoro, eu te amo, te quero bem. Dou minha vida por você, Jerusalém. Quando eu chegar em tuas ruas, Ouvir o canto, que continua, A voz suave, de meu Jesus, Eternamente o meu viver tem santa luz. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, eu te adoro, eu te amo, te quero bem. Dou minha vida por você, Jerusalém.